Destaque final, professor Marco Antônio Vila. Hoje, lendo o jornal O Globo, é raro encontrar bons textos nos últimos anos na imprensa brasileira, infelizmente. Na página 8, há uma bela reportagem de Ana Lúcia Azevedo, chamado Nas Instalações da Vale, Corpos Ainda Esperam Resgate na Lama. E com fotos muito duras, tristes, porque vai passando o tempo, vai caindo no esquecimento. O fato originalmente ocorreu naquela sexta-feira, 25 de janeiro, vai passando um pouco, é natural. Outros assuntos vão ocupando o interesse da imprensa e as pessoas vão esquecendo. Mas eu sempre tenho insistido que a gente não deve esquecer. No total, entre desaparecidos e mortos, aqueles que já foram encontrados, corpos já encontrados, são 320, em torno de 320. Alguns falam 322, alguns até 325. Tragédia. Que tragédia. Além da destruição do todo o meio ambiente da região durante décadas, e as pessoas que perderam todos os seus referenciais. Nos últimos dias, encontraram aquela senhora que estava na pousada, grávida. Ela conseguiu encontrar o seu corpo e tal. E essa reportagem do Jornal Globo, na página 8, descreve como é que a situação. Ela visitou o escritório, um dos primeiros atingidos. Os que estavam no escritório tiveram oito segundos para fugir. Segundo os bombeiros. Oito segundos. A lama entrou pela janela muito rapidamente. A lama estava a 80 km por hora, calcula-se a velocidade. Os corpos deles jazem, estou lendo textualmente, nos destroços, no emaranhado de lama enrejecida, rocha e concreto. É difícil retirar os corpos. Os trabalhadores que estavam nesse setor, como eu disse, tiveram de oito a dez segundos para conseguir fugir numa lama que tinha velocidade de 80 km por hora. Continua a triste reportagem. Os andares inferiores, que estão de pé, se tornaram masmorras para os que ali estavam na hora que a barragem se rompeu. Continua, na frente da estrutura, onde são usadas máquinas pesadas, os bombeiros estimam que estejam ainda cerca de 15 corpos. É duro ler isso daqui. Nós estamos falando de 320 mortes pela imperícia de uma empresa. Continua na reportagem. E olha o paradoxo, a triste. Numa mesa cheia de lama, ainda está um DVD intitulado Sucata Zero, Segurança 10. Capacetes, óculos de proteção estão por toda parte. Uma parede borrada de lama, se lê num cartaz em vermelho, abre aspas, telefone de emergência, em caso de acidente, fecha aspas.